Bom dia pessoal, hoje eu quero mostrar aqui para vocês como eu resolvi um problema que é comum Quem usa o Delco 2010, o Rave 7.5, não estou enganado, deixa eu olhar aqui, é o Rave 7.7 Ele tem um problema aí, que se você tentar imprimir da forma que ele é instalado, sem nenhum componente adicional Se você tentar imprimir um JPEG, ele não aceita, só aceita BMP Então eu me deparei com esse problema, eu já estava com a aplicação, os relatórios prontos Tudo ok, quando eu fui imprimir não deu certo Eu não consegui imprimir o JPEG nele Então o que eu fazia, eu pegava um programa que convertia as imagens de JPEG para BMP Então eu passava por todo esse processo, tinha que pegar as fotos da câmera, copiar para o computador, converter e depois adicionar Mas andei procurando uma solução E a gente encontra algumas dicas Inclusive essa dica que eu encontrei foi na internet, também né Então a gente encontra a dica de instalação de alguns componentes Eu até esqueci agora o nome do componente Mas só que você procura em todo lugar e não consegue baixar esse componente Tem uns códigos lá no site do desenvolvedor, do Rei Só que também muita gente que tentou, não deu certo, não conseguiu Então resolvi, achei aqui uma função que transforma, converte um JPEG no BMP Porque eu já tinha convertido algumas vezes, mas nunca o arquivo convertido abria normalmente no visualizador de imagem Porém, não era mesmo assim, dizia que a imagem era inválida Então eu achei uma função aqui, que ela conseguiu converter de forma que o Rei reconhece esse BMP convertido por esta função Então o que eu fiz aqui foi o seguinte Eu peguei, inseri foto Fiz aqui Vou mostrar para vocês aqui como que está a minha codificação aqui Funciona direitinho Então eu peguei aqui a tabela, no momento que eu inseri o registro Vou editar, eu coloquei a... Se ela estiver no modo de inserção Ela vai salvar Que é porque assim, no caso aqui eu uso o banco de dados Axis Quando você clica em novo registro Ele não coloca o ID de imediato Então quando você salva, aqui ele adiciona o ID automático Então se você não salvar, por exemplo, você clica em inserir Aí antes de salvar, se você for colocar a foto, vai dar erro porque ele não vai encontrar o ID Porque aqui o nome da foto, eu estou colocando o mesmo ID da pessoa Por exemplo, do cadastro Se o cadastro tem o ID 127 Pois o nome da foto será 127.bmp Que aí você nunca vai ter a possibilidade de ter fotos com nomes iguais Porque todo cadastro seu Ele tem um único código, né? Que é a chave Então esse aí não se repete Por isso também não... As imagens não serão repetidas Onde você vai salvar ela com o mesmo nome E aquela que por algum motivo coincidir com o mesmo nome É porque ela não está sendo usada Então não tem problema de ser substituída Então o que eu fiz aqui, destino, extract, file, punch, patch Então eu vou pegar o local onde está a minha aplicação Isso aqui ele tira o nome onde está o executável do seu programa Então ele tira e adiciona mais fotos Porque lá dentro dessa pasta tem uma pasta com o nome fotos Para ser salvo lá dentro Então esse aqui eu converto o inteiro lá No caso o número Numa string Na verdade não é... É, eu pego o número e coloco dentro de uma string aqui Porque o nome da foto ele é texto Ele não é número Então você tem que fazer essa conversão aqui O inteiro dentro da string Aí eu pego a função que eu falei para vocês Alimento ela aqui Então origem e destino De onde vem a foto Do meu open Diálogo aqui No caso de abrir imagens aqui Então através dele aqui Eu pego o endereço da foto Onde eu abro lá Seleciono ele Pega o endereço completo Joga aqui na função Que a função quer saber Onde a foto está e para onde ela vai Então o destino Tá aqui O destino eu já peguei aqui Completo Inclusive com o nome Porque o nome vai ser o código do registro Como eu já falei para vocês Então aqui Depois que eu peguei a origem e o destino Aí eu abro a tabela Coloco no modo de adição Que na verdade ela já está aberta Isso aqui a gente coloca só como segurança E se você já vai substituir Eu inserir a foto Você já selecionou o registro Mas não faz nenhum mal você deixar Para de repente não ter nenhum problema Então aqui você coloca no modo de adição E aqui ó O campo foto Da sua tabela Ele vai ser igual Ele vai ser igual ao destino Mais .bmp Olha aqui ó Salvei na tabela Onde a foto vai ficar E esse outro aqui É apenas um controle Que eu uso lá Não interessa Isso aqui é o A parte que interessa Para inserir a foto Então você salva E agora vamos ver O que que a função Faz Vamos notar aqui Lá embaixo Pronto Está aqui Nossa função Essa função Não é de minha autoria Eu não sei Quem é o dono dela Quem desenvolveu Se alguém De repente O desenvolvedor Dessa função aqui Quiser mandar um e-mail Alguma coisa assim Eu coloco lá na descrição Do vídeo Dizendo Quem é o autor Desta função Eu não sei Por isso Eu vou colocar O autor Da função Então Você criou aqui Olha Um Componente Bmp E um Componente JPEG Então Eu não vou detalhar Aqui exatamente Bem direitinho Porque Você já vai encontrar Ela prontinha É só você usar Mas aqui Você vai ver Se tem algum Alguma imagem Existente Já nesse caminho Que você Que a gente já Alimentou lá Na hora de inserir A imagem Então Aqui é o caminho JPEG Vai ser aquele lá Do Open Picture Não sei Prontinha Exatamente Mas Aquele lá Do nosso Opa de aula Ele vai Alimentar Isso aqui Essa variável Esse outro Aqui Vai ser aquele lá O destino Que a gente Está alimentando Lá também Então Ele vai ver Se tem uma imagem Resistente Se Caso Não tenha Se tiver No caminho Se você Carregar a imagem Ele vai fazer Isso aqui Ele vai Acrescentar A extensão Porque agora Ela vai ser salva Com essa Extensão Aqui E aí Você vem Eu acrescentei Na verdade Aqui na função Porque Essa função Estava assim Se tivesse Um arquivo Igual Ele não Ia substituir Ele não Ia fazer O processo Somente Se não Tivesse Nenhuma Igual Só que Como eu falei Para vocês Se tiver Uma Com o mesmo Código É porque Ela não Está sendo Utilizada Ou se Está sendo Utilizada Você está Querendo Substituir Então No caso Como ela Estava Só era Possível Incluir Uma nova Imagem Não Era Possível Você alterar Por exemplo Outra Eu acrescentei Essa partezinha Aqui Que ela vai Deletar Se tiver Uma imagem Já lá Com o mesmo Nome Ela vai Deletar A imagem E vai Fazer O processo Pode ver Que ela Vai Deletar Antes dele Verificar Se existe Ou não Porque ele Está dizendo Que só Ia Converter Se não Tiver Mas aí Como eu Coloquei Aqui Para Deletar Antes Então Sempre Ele não Vai Encontrar E vai Dar Certo Então Se não Tiver Ele Pega Aqui Cria O Componente Bitmap Cria O JPEG Ele Vai Carregar O JPEG Depois Vai Transferir Aqui Para o BMP O JPEG Ele vai Carregar No BMP Ele vai Carregar O JPEG Depois Vai Salvar Com a Extensão BMP E o Resultado Vai Ser Lá Dentro Da Pasta No local Que a gente Colocou Destino Ele vai Salvar Ele Lá E Aqui Você Libera Da Memória Então 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 Isso Agora Vamos Testar Para Ver Como Está Funcionando Então Aqui Você Insere Isso Aqui É Um Programa De Carteira Que Eu Fiz Aqui Para Nossa Escola Para Gera Geração De Carteirinha Então Vamos Ver Como Que Está Funcionando Eu Vou Inserir Aqui Uma Foto JPEG Num Registro Deixa Eu Ver Se Tem Algum Registro Aqui Que Não Não Tenha O Nome Do Aluno Eu Vou Inserir Aqui Um Novo Registro Cadastro Aluno Mais Novo Contato Paulo Assessão Que É O Meu Nome E Pronto Só Isso Então Eu Vou Inserir Agora Uma Nova Foto JPEG Vou Aqui Em Imagens Vou Inserir Essa Minha Imagem Aqui Para Não Ter Problema De Exposição De Alguém Então Essa Imagem Vocês Observe Que A Extensão Dela É JPEG Deixa eu Colocar Aqui Propriedades Você Pode Ver É Uma Imagem JPEG Ok Eu Deixei Aqui Uma Parte Onde Estar As Fotos Dos Alunos Aqui Que Eu Testei E Eu Não Abri Mais Aqui Mas Aqui Está Todas As Fotos Dos Alunos Para Não Expor Eles Aí Então Então Isso Daqui Já Foi Teste Que Eu Fiz Converteu Bitmap BMP E Agora Observe Que Aquela Foto Não Está Aqui Vamos Carregar Ela E Vamos Ver Que Ela Vai Aparecer Lá Então Para Não Acharem Que Estou Com Enrolação Deixa Até Retornar Aqui Observe Que Esse Registro Paula Assump Inclusive Ficou Até Aqui São Com Pelo Final Lugar Dual Eu Vou Deixar Assim E É Para A gente Ver Que Lá Vai Ser O Mesmo Nome Então Está Aí Paula Ficou Está Aqui Vamos Aqui Inserir A Nossa Foto Está Aqui JPEG Vamos Ver Novamente Eu Vou Abrir Ela Pronto Carreguei A Foto Aqui Então Tudo Certinho Registro Apois Sal Está Tudo Ok Agora Vamos Para Cá Para Expedir A Carteirinha Eu Vou Pesquisar Aqui Novamente Deixa Eu Atualizar Aqui Os Dados Pesquisar Pronto Está Aqui Paula Assunção Observe Que Até Aqui Tudo Bem O Programa Carrega Seja Qual For BMP Ou Qualquer Um Ele Carrega Vamos Deixar Aqui Apenas A Que A 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 Imprimir Aqui Gerar Essa Carteirinha Então Está Aqui Pessoal O JPEG Foi Convertido No BMP E Ele Está Aqui Carregado No Rei Então Para Quem Procura Está Procurando Uma Solução Vamos Ver Aqui Naquelas Imagens Observe Que Ela Apareceu Aqui Vamos Ver Qual É O Código Lá Do Registro Fechar Aqui E O Código Do Registro É 4 6 5 Observe Que Ele Salvou Exatamente Como A GENTE Gostaria Que Tivesse Salvo Então Está Aqui 4 6 5 E A Extensão Dela Vamos Olhar Aqui Na Propriedade Visualizar Melhor Está Aqui BMP Então É Isso Aí Pessoal Quem Está Com Esse Problema Para Imprimir Um JPEG Porque Às Vez O Cliente Não É Experiente Para Fazer Aquela Conversão Então Seu Programa Já Faz Tudo Para O Cliente Transforma Converte Na Imagem Compativa E Já Faz Todo O Procedimento A Pena Cliente Inserindo Clicando No Botão Inserir Então Pessoal Essa A Dica Espero Que A Jude E Até A Próxima Próxima